Olá, belos e belas! Oi, galera, tudo bem? Gente, esse é um vídeo bem rapidinho, só pra falar um negocinho. Gente, aqui no canal vai sair paródia. Uma paródia super legal que eu ainda vou gravar hoje e ainda pretendo postar hoje. Hoje vai estar cheio de vídeo aqui, então fica aí ligadinho no canal. Dá um oi pra galera, é isso? Oi! E aí, gente, o que vai acontecer? Vocês também podem me dar as paródias que eu posso fazer. Com que músicas, entendeu? Mas a próxima música é uma música de um filme de princesas, mas que vai ficar muito legal. Então, eu já vou me preparar ali pra gravar e já volto com vocês. Só que não vai ser agora, eu vou postar esse vídeo agora e depois eu vou postar agora também. Não, eu vou gravar esse vídeo agora, que eu tô gravando, né? Vou gravar o vídeo da paródia agora, mas vou postar mais, né, pra noite, sei lá pra que horário eu vou postar. Então fica ligadinho aqui no canal, que aqui no canal vai lançar paródia. Então não se esquece aqui de curtir aqui embaixo, deixar esse botãozinho aqui de joinha mais bonitinho pra eu ficar feliz. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E galera, deixa aqui nos comentários as paródias que vocês querem que eu faça, tá bom? Gente, por favor, deixa que vocês vão rir muito com as minhas paródias que eu vou fazer. Porque quando essa cabecinha quer fazer, ela faz. Então, eu tenho que gravar lá a paródia e já volto. Então, beijos e fui! Até os próximos vídeos! Tchau! Tchau! Tchau!